Polícia prende homens que furtavam fios de cobre Dois funcionários que faziam a manutenção e a limpeza do local Suspeita de mandar matar mulher trans é presa na capital Vocês brigaram? Brigamos sim, mas vai ser esclarecido Prefeito faz reunião para avaliar a gestão Se diz no primeiro ano que é de arrumação, nós estamos fazendo e com muito êxito E mais, em Boa Vista, um programa de inseminação vem melhorando o rebanho Boa parte da renda dos habitantes da população vem do campo Onde a principal atividade é a produção de leite Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021 E o Borborema Notícias está começando Olá, boa noite Dois suspeitos de furtar fios de cobre foram presos pela Polícia Civil aqui em Campina Grande Os homens foram flagrados no exato momento em que tentavam repassar o material Foi através de imagens de câmeras de segurança que a Polícia Civil chegou até os dois homens Suspeitos de furtar fios de cobre do Parque Ecológico de Bodó Congô Um terceiro investigado foi preso, suspeito de comprar o material Dois funcionários que faziam a manutenção e a limpeza do local Conseguimos localizá-los e efetuar a prisão deles Ainda estando em posse de um rolo de fios de cobre subtraído do local na residência Os dois foram presos, na sequência descobrimos também onde eles estavam vendendo Uma sucata nas proximidades ali do Pedregal E o proprietário dessa sucata também foi preso pelo crime de receptação O homem que comprou os fios pagou fiança e deve responder em liberdade Já a dupla que furtou o material segue na carceragem da central de polícia Aguardando a audiência de custódia Os dois homens são serventes de pedreiro E de acordo com a administração do parque Haviam sido contratados há cerca de um mês e 15 dias Pela empresa prestadora de serviço do governo do estado Que vem realizando manutenção no parque Mas mesmo com o emprego garantido Os dois realizaram a ação criminosa Que segundo o delegado rendeu para eles apenas 400 reais Uma mulher foi presa suspeita de encomendar a morte de Yasmin Fontes Mulher trans assassinada na quarta-feira passada em João Pessoa A suspeita negou o crime Mas assumiu que recentemente havia brigado com a vítima As informações com Vanessa Braz Apontada como principal suspeita de encomendar a morte de Yasmin A Isla teve a prisão temporária decretada na manhã dessa segunda-feira A decisão foi encarada com surpresa pelo advogado da mulher trans Mais uma injustiça que a gente veio aí acontecer Nos autos do inquérito ainda não tem nenhuma prova Nenhum documento que ligue a Isla ao fato A suspeita confirma o desentendimento com a vítima Mas nega ter envolvimento com o crime A Isla, vocês brigaram? Brigamos sim, mas vai ser esclarecido A delegada está indicando você como se as pessoas que não gostam de mim estão falando Yasmin foi morta a facadas na última quarta-feira no bairro de Manaíra Através dos depoimentos, a polícia acredita que a morte possa ter sido encomendada Poderia ter sido um assalto que não é corriqueiro Um assalto àquelas profissionais que atuam ali Ocorreu uma morte Que existe realmente as questões de violência, da homofobia, das agressões verbais Até aquelas violências físicas pontuais, pedrada Mas não em homicídio Ali não é um, como eu diria Um caso comum Um caso comum Você vai ver no próximo bloco Prefeitura de Campina Grande faz reunião para avaliar a gestão em 2021 A gente volta falando de política O prefeito Bruno Cunha Lima reuniu hoje pela manhã todo o secretariado Para um balanço da gestão durante o ano de 2021 O prefeito de Campina Grande se reuniu com todo o secretariado Em um hotel da cidade para fazer uma avaliação da gestão durante esse ano E apresentar propostas para 2022 Bruno Cunha Lima, que está prestes a completar um ano à frente da prefeitura Disse que tudo seguiu como planejado Aquilo que nós estabelecemos como meta enquanto planejamento, organização administrativa Nós temos alcançado de equilíbrio interno Esse desafio do primeiro ano Aquilo que foi estabelecido como meta de organização interna De gestão, de planejamento De capacidade de pagamento O que se diz no primeiro ano que é de arrumação Nós estamos fazendo e com muito êxito Secretários do chamado primeiro escalão tiveram a oportunidade de avaliar a atuação E lançar projetos futuros Ainda durante a reunião, o prefeito apresentou o Target Um programa de computador de uso restrito Que deve melhorar e agilizar a gestão pública O Target é uma ferramenta excepcional de acompanhamento de implantação de projetos Então nós conseguimos colocar todos os planos de ação Dos projetos que são criados pela prefeitura Nas demais secretarias E nós podemos acompanhá-los em tempo real de execução Seja o projeto como um todo Como cada responsável Por cada tarefa Que é empregada para que aquele projeto aconteça Curioso é que alguns secretários Que estiveram na reunião Devem deixar os cargos Já no início do ano que vem Isso porque o prefeito garantiu Que deve fazer a reforma administrativa Já em janeiro É possível que já no início do ano Estou avaliando se nós fazemos ainda no final desse ano Ou no início agora de 2022 Vai depender, claro, do melhor momento administrativo Que isso possa ocorrer Já está definido Já está definido Ainda no encontro, o prefeito Bruno Cunha Lima Falou sobre as eleições de 2022 Para ele o cenário ideal seria a união das oposições Para disputar contra o governador João Azevedo Existe a chance, a hipótese de uma candidatura única O que é muito bom Afinal de contas se fortalece Existe a hipótese de mais de uma candidatura Para dar às pessoas a possibilidade de escolha Eu tenho certeza que se a decisão for de candidatura única Nós temos conteúdo administrativo suficiente Para não só apresentar, mas apresentar e convencer as pessoas Se você está procurando um carro completo, seguro e moderno Fique sabendo que investir na Peugeot é sempre um ótimo negócio Na Carneiro Peugeot você compra seu carro novo ou semi-novo Com as melhores condições de mercado E a confiança, é claro De negociar com a família Carneiro E ainda tem outra vantagem A concessionária fica numa localização privilegiada Aqui de Campina Grande Vai lá na rua Severino Trindade Número 360 no Catolé Que você será muito bem atendido Pelos amigos da Carneiro Peugeot E se quiser falar pelo WhatsApp Tem vendedor atendendo por lá também O número está aí na tela É 981-96-5881 Carneiro Peugeot Sua concessionária Peugeot, na Paraíba Veja a seguir Cresce o número de acidentes envolvendo crianças e objetos pequenos E ainda, você vai conhecer um projeto de inseminação artificial Que está melhorando o rebanho em boa vista Atenção pais e responsáveis O hospital de trauma aqui de Campina Grande Vem registrando um grande número de casos De crianças que inalam objetos E precisam de socorro médico Um brinquedo aparentemente inocente Que resultou em uma ida desesperada ao hospital Uma pequena peça ficou presa no nariz de Mariana De um ano e seis meses Um baita susto para a mãe Ela botou esse brinquedinho O negocinho rosa do brinquedo no nariz Entendi, e a pontinha que estava aí ficou no nariz? Ficou no nariz dela Ainda está, né? E aí você percebeu como? Ela chorou? Ela que disse Ela disse, mãe Aí a mostrou Que estava dentro do nariz dela A peça foi retirada do nariz da criança No hospital de emergência e trauma de Campina Grande Que atendeu de janeiro até 12 de dezembro deste ano 759 casos de crianças Que engoliram ou aspiraram corpos estranhos Na maioria dos casos Pequenas partes de brinquedos Sem o selo de segurança E aí os pais têm que se atentar Na hora das crianças brincarem E verificar a tarjeta do Inmetro Que tem nos brinquedos Que são vistoriados E ver se é adequado para a faixa etária da criança Porque essa faixa etária Que tem na tarjeta É justamente para ver o tamanho das peças Com que as crianças podem brincar Porque tem peças pequenas Que as crianças podem ingerir E colocar também em orifício A alta no número de casos De introdução de corpos estranhos Acidentais por crianças Lançam alerta na área de pediatria Do hospital de trauma E os médicos orientam O que deve ser feito Quando esse tipo de acidente acontecer A partir de qualquer sintoma de suspeita Da ingestão do corpo estranho A criança está tossindo Está engasgada Algum som estranho Na respiração da criança Suspeitar disso Perguntar à criança Verificar dentro de casa Nos brinquedos Se tem alguma ausência De alguma parte dos brinquedos E trazer imediatamente Ao hospital de trauma Um programa de melhoramento genético do gado Através de inseminação artificial Está sendo desenvolvido em Boa Vista A iniciativa é custeada Pela prefeitura do município E deve melhorar o rebanho na região Um programa de melhoramento genético do gado Através da inseminação artificial Está sendo desenvolvido Na região rural da cidade de Boa Vista Enxergando as possibilidades De melhorar a criação E aumentar as vendas Macedônio Júnior É um dos produtores Que aderiram ao programa de inseminação No município Os animais da gente Eram animais de um porte para leite fraco Certo? E depois que a prefeitura Entrou com esse trabalho A gente está adquirindo Os animais com a qualidade Corporal e animal para leite Muito superior Às que a gente já tinha antes Para quem quer entender Como funciona esse processo De inseminação artificial É exatamente assim O material genético Sêmen Vem da cidade de Uberaba Que é um centro de distribuição De sêmen Que recebe esse material Do mundo inteiro Até mesmo dos Estados Unidos Chegando aqui na cidade de Boa Vista É selecionado e descongelado Para ser inserido na vaca Ela que por sua vez Passou aí por 10 dias Com indução hormonal É feita uma ultrassom No primeiro dia desses 10 dias Depois, 35 dias depois É refeita essa ultrassom Para garantir realmente Que essa fertilização Deu certo Os materiais utilizados São dos mais recentes No mercado O botijão criogênico Que preserva o sêmen O descongelador E até o equipamento De ultrassomografia Fazem com que A tecnologia Seja uma importante aliada Neste procedimento As inseminações São realizadas Por um veterinário Do programa Atualmente Hoje a gente já tem Entre nascido E para nascer 350 bezerros Em aproximação Aí isso traz Para o município Melhoria genética Tanto momentânea Como futuro Porque esses animais Vão ser futuro reprodutor E as fêmeas Vão ser matrizes Que irão melhorar Constantemente O rebanho dos produtores Ele também disse O motivo Que faz este programa De inseminação Ser tão importante Para os produtores Da região Numa cidade Como Boa Vista Boa parte da renda Dos habitantes Da população Vem do campo Onde a principal atividade É a produção de leite Já foi a maior Bacia leiteira Da Paraíba Porém Hoje não é mais Então se já foi Tem o potencial Falta vir a questão Do estímulo Aos produtores E duas últimas informações O governo do estado Decidiu hoje Dispensar A obrigatoriedade Da aferição De temperatura Em locais públicos E privados A justificativa É que nem todo Infectado Pelo coronavírus Apresenta febre E a transmissão Pode ocorrer Mesmo Sem o infectado Apresentar sintomas O uso de máscara E evitar aglomeração Continuam sendo Parte do protocolo Estadual Já aqui em Campina Grande A Câmara Municipal Aprovou um projeto De lei Que proíbe A exigência Do passaporte Da vacina O projeto Foi proposto Pelo vereador Rubens Nascimento E agora vai para análise E possível sanção Do prefeito É final Da edição de hoje Do Borborema Notícias Você fica agora Com o SBT Brasil Boa noite E até amanhã E agora vai para análise E agora vai para análise